Na zona urbana e na zona rural, o vereador doutor José Mendes não para. Ele retornou novamente aqui na região dos campos para ouvir mais demanda, mais reclames do povo dessa região com relação a ponte e outros reclames. Vejamos. A região dos campos é grande, a gente já viu aquela questão da ponte do Riacho do Mato, agora nós iremos fazer aqui essa outra ponte também, pedir para o prefeito para que ele possa ter um carinho mais enorme por essa região, uma região que é carente, como você ouviu aí, não existe um ônibus escolar para levar essas pessoas, as crianças para a escola, a gente tem que fazer aquela ponte para escoar a produção e a transição dessas pessoas para a cidade, das crianças. Nós precisamos também do curso de saúde aqui na região, porque é uma região distante da cidade de Codó e uma escola polo. Então são as situações que nós vamos pedir ao longo do tempo para esses moradores aqui dessa região dos campos. E continue acompanhando as ações do vereador doutor José Mendes na rede social, no Face e no Instagram. Ou ainda faça sua reclamação enviando fotos e vídeo da sua rua, da sua comunidade, da sua localidade. Pelo WhatsApp 991 43 3806. Vai lá, curta e compartilhe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!